Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês Eu sou o WGAMES com mais um vídeo E aí velho, como é que vocês estão? De boa na Lagoa? Suave na Nava? Tranquilo? Como é que vocês estão? Eu estou de boa mano E nesse vídeo aqui Eu vou trazer pra vocês como fazer Extrude no cabelo Tomei doente Bom mano, isso daqui é mais pra ajudar um parceiro da TIM Ele não sabe fazer Extrude Que é o Illusion PVP Então Illusion, essa dica aqui é pra você Vocês vão lá em File Vocês vão aqui nessa opção Open Aí Gerardo começa a pensar Open Tete 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 Depois disso vocês vão lá Vocês vão precisar disso daqui Que tem o nome Cabeza E sim é Cabeza Não fui eu que escrevi isso Por incrível que pareça Não fui eu que escrevi Por incrível que pareça Mas bem O download disso daqui vai estar na descrição Vocês clicam em abrir Depois vocês abrem isso daqui E pronto Vocês vão precisar só de uma basicamente Depois vocês vão lá Clicam nesses três pontinhos Abrem ali Isso daqui Clicam nesse três pontinhos ali E vão procurar sua skin Minha skin está aqui em Download Primeiramente Como eu não sou um profissional Extrude Tudo da minha skin Está em uma parte só Beleza Tipo a roupa da minha skin Está em uma coisa só A cabeça da minha skin Está tudo em uma coisa só Está tudo em um layer só Beleza Eu recomendo vocês fazerem isso Para você que é Thumb Maker iniciante Como eu É uma boa dica E vocês também façam Uma Outra skin Vocês copiam a mesma skin E fazem ela Com a cabeça dela Totalmente lisa Totalmente cor de pele Está ligado Mas bom Vamos lá Vamos voltar aqui para o tutorial Pronto Agora vocês vão aqui Esse bicho aqui Que é o nome Live Selection Clicam aqui Aqui ó Aí vocês vão E selecionam Os quadrados da pele Isso mesmo Se vocês vão selecionando Todos os quadrados da pele É importante apagar todos Não deixa sobrar nenhum Ah e para ir para o outro lado Assim já que vocês mexeram Se vocês forem clicar aqui Para continuar Vai apagar Vocês vão dar o CTRL V Caso apague Neste aqui E vão apertar Shift Vocês vão continuar apagando Selecionando Quer dizer Segurando Shift E aqui vocês fazem a mesma coisa Segura Shift E vai apagando Depois disso Vocês dão um Delete Vê se não ficou nada mesmo Opa Caso apague uma parte Importante Vocês dão o CTRL Z E apertam CTRL E clica na parte Que vocês não querem apagar Pronto Agora vocês vão dar o CTRL A E vão Basicamente Selecionar os fones Da sua skin Ou alguma coisa Que esteja na cabeça dela Vocês vão lá Selecionam Segurando o CTRL Bom Estamos quase aqui Terminando Acho que eu estou falando Muito Né Tem um Bordão Depois Mano Vocês vão Escolha como é que vocês querem o seu topete Tem vários jeitos de fazer um topete Mas eu gosto mais desse jeito aqui Apaga uma fileira Vou te apagar cinco Assim Aí apagar três aqui E três aqui Pronto Pra ser nada mais que isso Aí vocês vão aqui Clica com o botão direito Clique em Extrude Aqui velho Vocês vão botar Olha Vocês vão botar 183 183 graus E vocês vão botar o tamanho do cabelo Que vocês querem Eu recomendo Eu recomendo botar uns três Por aí E aqui vocês vão botar 100 E vão Desselecionar Isso aqui Que é Perceb groups Vai ver que vai ficar Esse cabelo Meio adoidado Né Que muita gente usa Nas thumbs Eu acho que foi um efeito Bem legal Mano Recomendo Né Agora depende do gosto De cada um Caso vocês não queiram Esse cabelo Que nem só aquele cabeluzão Simples Vocês fazem isso Ó De novo Beleza Vai ficar assim Mano Vai ficar assim Beleza Mas como eu não quero assim Eu vou lá Boto 100 E apago isso Pronto Vocês clicam aqui De novo E selecionam O resto Que vocês deixaram Para trás Aqui Essas Essas Partinhas Vocês clicam Com o botão direito E vão em Actitude De novo Agora vocês Clicam aqui E apertam Não Não Errei Desculpem Vocês tiram Esse 100 E eu vou Pitar um número maior Aqui Vou pitar um 4 Beleza GG Cara GG Aí vocês voltam Aqui mano E selecionam De novo Só que Só essa parte De dentro Agora Fica um Extrude Bem legal Mano Eu tenho usado Muito Nas minhas Estampes Aí pronto Depois disso Vocês podem Continuar Subindo Nesses dois Aqui Vai ficar Meio estranho Então vamos Parar por aqui Depois disso Mano O Extrude Vai estar Quase pronto O que vai faltar O que vai faltar O efeito O efeito Esse efeito O efeito Do item Que está Na sua cabeça Como o meu Está em cores Diferentes Eu vou fazer Extrudes Diferentes Vamos aqui Segurando o shift Shift Né mano Vocês vão fazendo isso Aí de novo Vocês voltam aqui E clicam Aqui só uma vez E vão arrastando Assim Aí com o shift Selecionado Vocês vão Selecionando Todos Os quadros Mano Vocês perceberam É mais de Uma hora Da manhã Velho Eu estou com Coragem Para gravar Vídeo Não Ultimamente Eu estou com Insônia Mesmo Estou com Muita Insônia Velho Tá foda Também Na período De férias Vocês queriam O que Depois disso Pronto Mano Tá feito O Extrude Nossa Mas CW Não está Nem um pouco Parecido Com aqueles Extrude Gringo Vou dar Um jeito Aqui Tipo Um toque Não é Para deixar Parecido Não vai ficar 100% Igual Mas vai ficar Parecido Aqui Nesse 300 Vocês vão Botar 65 Ou então Vamos Passar 65 Mesmo 65 65 Beleza Aqui Nesse Y Aqui Mano Vocês Vão Mutar 175 Ele Vai Direto Para Cabeça Olha Eu sabia Que eu Devia ter Tado 70 Aqui Vai Ficar Um pouco Maior Vai Ficar Um pouco Maior Assim Mano Cês 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 Fazem Isso Cês Mudam De novo Caralho Vai O Windows Tá Chato Hoje Só Dá erro Quando Eu Tô Gravando Né Filho Da Mãe 70 70 70 70 Beleza Assim Ficou GG Mano Aí O que vocês Vão Fazer Agora Vocês Vão Pegar Esse Daí E Arrastar Para Acá Para Dentro Depois Disso Vocês Vão Clicar Nesses Pontinhos Aqui E Vai Ver Que Formou Esses Pontos Só Levantar Para Cima Para Frente Tanto Faz Do Jeito Aí Mano O Jeito Que Fica Do Seu Gosto Eu Gosto Mais De Por Assim Para Lado Tá Ligado Vai De Deixa Assim Mais Ou Menos Vocês Mexem Aí Do Jeito Que Vocês Querem Depois Vocês Clicam Aqui Nessa Bolinha De Cima Duas Vezes E Pronto Vai Sumir Aquelas Linhas Depois Disso Tá Tudo Feito Mano Vocês Botam Aqui E Pronto Mano É Só Vocês Botarem A Rig Agora E Depois Botarem A Skin Careca Né Por Exemplo Isso Vocês Vão Lá Botam A Sua Rig Né A Rig Que Eu Já É FMR Eu Tenho Várias Rigs Uns 3 A 4 Na Verdade Por Aí Bom Vocês Clicam Né Abrem A FMR Do Braz Né Bom Depois Vou Procurar O Canal Do Braz Né Pra Saber Mais Sobre Essa FMR Porque Pra Mim É Uma Das Melhores Rig Mano Porque Ela Pega Em Qualquer PC Leve De Boas Mano É Muito Boa Para Animações Vocês Clicam Abrir Né Escareca Beleza Tá Assim Ó Já Bom Mano Vocês Querem Um Tutorial De Como Fazer Construir Na Skin Se Vocês Quiserem Mano Eu Vou Trazer De Duas Formas Na Skin Da FMR Não Na Rig Da FMR E Na Rig Da Na CD MC Que Creeper 2 MC PR Beleza Que é um rig Muito Utilizado Por Outros Youtubers Aí Mas Bom Mano Afinal Era Só Isso Mesmo Velho E On Sá Vai Pra Cambada Da Team Mobile Family Que Me Acolheu Eu E Na Humildade Valeu Falou E Deixa O Like E Até O Próximo Vídeo Fui Próximo 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 Próximo